Música Começou esse espinhaço extremo, saindo aqui de Diamantina, da Vila de Biribiri. Vamos seguir 22 km pela frente. Aqui estamos no segundo quilômetro apenas, tem mais 20 km pela frente. Aqui a gente consegue desenvolver mais um pouco o trecho de estradão com um pouco de descida. É onde a gente ganha um tempinho na corrida de montanha. Aqui eu dou uma melhorada no meu peixe, eu sei que tem mais subida e não é fraco. Então, essa não é a maior altimetria ainda. E aí, Caribe. Vamos lá. Bora. Devagarzinho. Estamos no sexto quilômetro. Ainda tem muito para 22 km. Agne Marquinho está aqui comigo. E a gente vai descer. Soltar o freio agora. Vambora, gente! Aqui era a banguela. Nessa brincadeira, a gente deixou pelo menos 10 pessoas para trás. Vamos ver o que a gente faz no final. Serra do Espinhaço. Parque do Biribiri. Serra do Espinhaço. Um, dois, sete, o meu! Uh! O 9o quilômetro... Começou a subida novamente. A gente errou o caminho aqui. E pra acertar a gente vai ter que escalar Era pra gente entrar por lá E a gente tá pegando o paredão Pra acertar Aquilo tudo que a gente adiantou na corrida Perdeu aqui Tá cheio de polícia Durma tudo aqui Pelocão concentrou de novo Deu uma abertura Na descida Agora na subida Concentrou novamente Tá cheio de polícia A gente tem isso aqui pra subir A gente veio lá daquela montanha Bem acima De umas casinhas que estão lá Descemos tudo E subimos de novo E vamos continuar É só metade do caminho Tem muito ainda pela frente Esse é um dos trechos esperados da corrida Onde a gente vai Atravessar o rio Eu fui pra água Literalmente E se não gravou eu vou de novo Vamos nessa Agora Agora O tênis é areia e água Tá valendo Só nove quilômetros A gente vence essa Aqui mais um chip Os chips estão todos perdendo Pelo caminho Mais uma subida Mais chips Aqui na frente O Saul O Saul é o seguinte Gente Nós vamos ter que fazer um livro Contando as corridas do Saul Porque esse homem tem história Viu Cada corrida dele É uma história pra contar Olha só Maravilha Nada paga Essa corrida Olha o Saul Marquinho Tá vendo ali o rio A gente passou nele Tomou um banho gostoso Vamos seguir Que ainda tem oito quilômetros pela frente Bora Saul Bora Aguida Bora Maravilha Bora garoto Aqui só tem vencedor Vai um brejão pra gente aqui Olha só que bacana E seguindo em frente Mais um ponto de hidratação Valeu Valeu Aqui nos 15 quilômetros Esse É o espinhaço extremo Faltam só 5 quilômetros Contato direto com a natureza Contato direto Delicioso Vale a pena Parque de barra E aí Beleza Faltam apenas 3 quilômetros E aqui é descida Olha o nível da descida Olha o nível da descida Faltam Faltam E aí, gente? É isso que compensa. Falou, companheiro! Essa é a parte final da corrida, quando a gente entra novamente na Vila de Biribiri. Aqui a gente tá no estacionamento, é a última volta pra chegar na linha de chegada. Isso aí, incentivo dos colegas de chegada. Dê lá mesmo! Dê lá mesmo! Aí, mano! Carabéns, Mauro! Carabéns, Mauro! Carabéns, Mauro! Beleiro! Mauro! A galera saiu da animação total de energia ainda Parabéns, grande maioria